Inclusive a gente tem as imagens da reunião de ontem do presidente Lula com os governadores e também com os representantes dos três poderes. A gente vê aí essa reunião da qual o governador Renato Casagrande participou. Ele foi ontem, a gente já anunciou aqui, ele foi ontem cedo para Brasília. A reunião foi no final do dia, lá no início da noite. E logo após essa reunião houve uma caminhada até o STF junto com os poderes. E o governador Renato Casagrande, ele falou. Vamos ouvir o que o governador Renato Casagrande disse. Depois da reunião no Palácio do Planalto, presidida pelo presidente Lula, com a presença de todos os estados, com a presença do Supremo Tribunal, do Senado, da Câmara, da Frente Nacional de Prefeitos, em que a gente fortaleceu a nossa posição de estarmos juntos defendendo as instituições brasileiras, defendendo a democracia e condenando os atos de violência e os atos terroristas do último domingo, nós atravessamos aqui a Praça dos Três Poderes e viemos fazer uma visita ao Supremo Tribunal Federal. Aqui a gente pôde observar de perto como as pessoas que invadiram aqui o Supremo e as demais sedes dos poderes vieram preparadas para destruir e literalmente destruíram fisicamente o Supremo Tribunal Federal, assim como fizeram também no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. Mas o mais importante é que essa parte física a gente recupera. E o que é mais importante é que a democracia ficou cada vez mais como um conceito e um valor fundamental para a população brasileira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho